O anúncio foi na reunião da CEFB, a Associação Comercial e Empresarial de Francisco Beltrão, que é realizada todas as terças-feiras. A diretora-geral do Hospital Regional do Sudoeste falou do investimento que vai possibilitar um aumento na estrutura física de 2.348 metros quadrados. Serão criados mais 10 leitos na unidade de terapia intensiva, além da melhoria na central de material esterilizado, no centro de hemodinâmica e outras adequações. Para nós é uma conquista muito grande estarmos ampliando mais leitos, ou seja, nessa nova área nós vamos migrar a UTI neonatal, e onde está hoje a UTI neonatal, ela será convertida em mais 10 leitos de UTI adulto, dessa forma, totalizando 20 leitos de UTI adulto. A nossa região é uma região muito intensa para o trauma, por vezes nós temos que faltam leitos de UTI, então a vinda de novos leitos de UTI será extremamente importante para a nossa região, que está tendo um crescimento populacional. O Hospital Regional do Sudoeste está em atendimento há 10 anos, e neste período nunca passou por um processo de ampliação. Hoje a unidade possui 35 leitos na UTI e 800 colaboradores diretos e indiretos. O projeto de expansão do Hospital Regional já foi idealizado há mais de 4 anos e será licitado no próximo dia 18. Após o início das obras, o prazo de conclusão é de um ano. A obra de ampliação está orçada em 8 milhões, 311 mil reais, e após a conclusão será necessário o aumento no quadro de colaboradores. É novos profissionais de saúde que teremos que contratar para poder estar atendendo essa nova ala. E eu acho que o Hospital Regional cada vez se fortalece mais ainda, se fortalece como hospital terciário, e que é um hospital das especialidades e das altas complexidades. A unidade, que fica no bairro Água Branca, em Francisco Beltrão, possui 10 leitos de UTI exclusivos a pacientes com Covid-19. De acordo com o boletim da 8ª Regional de Saúde da segunda-feira, todos estão ocupados. Sistematicamente, os nossos leitos têm ficado com uma taxa de ocupação bem alta nesses últimos, podemos dizer que até nesse último mês.